Já vamos começar com uma reportagem que o Rodrigo Cardoso produziu sobre o número de policiais a segurança no norte da ilha e que tem preocupado a comunidade porque infelizmente aqui em Florianópolis os principais casos, o número maior de mortes tanto nos últimos anos 2018, 2019, tem se concentrado nessa mesma região, no norte da ilha de Santa Catarina. Em 2019, dos 69 homicídios registrados em Florianópolis, 19 ocorreram em Ingleses, bairro do norte da ilha. 2020 chegou e com ele, de 1º de janeiro até agora, a capital catarinense já contabiliza 13 assassinatos. Desse total, 7 ocorreram no norte da ilha. Há preocupação da relação do tráfico e da briga de facções criminosas. Alguns homicídios não têm relação com isso, eles são casos pontuais, enfim, que ocorrem por algum determinado motivo. Então a gente trabalha dioturnamente para que o patrulhamento nas comunidades seja efetivo e principalmente a comunidade que reside nessas comunidades esteja segura. Um dos crimes mais recentes aqui em Ingleses, no norte da ilha, aconteceu na Avenida Internacional, uma das mais movimentadas do bairro de Ingleses. Por aqui estavam duas transexuais, duas mulheres caminhavam aqui nessa rua. Uma delas, a Isabelle Coast, de 27 anos de idade, foi violentamente atacada e levou nada menos do que sete golpes de faca. Isabelle Coast não resistiu aos ferimentos. A colega dela, que estava junto aqui, também foi atacada a facadas e foi levada para o hospital. Segundo informações, o quadro de saúde dela é considerado estável. Os assassinos eram homens que estavam em um carro preto e que fugiram logo depois de cometerem o crime. Segundo o comando do batalhão da polícia militar que atende a região, a motivação do crime pode ter sido uma briga. O que está ferido tentou ajudar, mas ele não soube passar mais informações para a polícia militar. A preocupação foi atender a vítima e tentar fazer rondas ali para tentar achar algum suspeito. Agora o caso segue com a delegacia de homicídios para a elucidação do fato. Além dos homicídios, a região também tem sido assolada por furtos e roubos. Silvio conta que a casa do parente dele, em ingleses, foi alvo de pelo menos seis bandidos no começo de janeiro. Por sorte, ninguém se feriu. Foi todo mundo amarrado, eles pegaram o fio de telefone, levaram o dinheiro, levaram joia, documento, levaram o carro, levaram o carro com as ferramentas, celular, levaram tudo. O presidente da Associação de Moradores de Ingleses demonstra preocupação com a segurança da comunidade, que possui mais de 80 mil moradores fixos, especialmente durante a baixa temporada. Se ingleses fosse uma cidade, estaria entre as 15 maiores cidades do estado. Então, ingleses merecem sim um policiamento maior, que a segurança pública olhe com o melhor, com mais carinho, pela nossa cidade, bairro. Nós temos que estar brigando sempre para que tenha mais segurança e que a Polícia Civil realmente fique aqui. A comunidade nos auxiliando através de programas preventivos, de programas contra a violência doméstica, a rede de vizinhos da Polícia Militar, que integra as comunidades para prover maior segurança, a rede de segurança escolar, que prover maior segurança nas escolas. Então, a comunidade participando desses programas e sendo um agente da sua própria segurança, a gente otimiza os recursos policiais e a gente consegue construir uma comunidade mais segura o ano inteiro.